e aí e acho bom também olha quem tá aqui e a camille oi brasil oi gente já estamos juntas tá valorizando o tom meu silicone se não tem noção querida que nós temos hoje um pouco vai ser grande vamos fazer a linha menininha aguarde nisso querida que hoje tem gostos de gostos de não gostar se lave pronto eu vou além do meu amor fazer minha mãe olha o anjinho aqui ó é uma perigosa em alto mar perigosa bom dia gente camille a gente tá indo pra onde não é para recor não é para recor querida tá reciclose uma pinta de artista cadê o seu óculos bafônico então vou colocar rainha é rainha né brasil olha só a cara da raça que rosto é esse bebê brasil toma aquela tomba bufo aceita ou sofre viado aceita ou o que? sofre é eu acho é rosto é rosto é porque não é tai es é é sim é é Olha como eu estou aqui Com meu amor Eu amo Gente, olha Vamos mandar boas vibrações Para a mamãezinha ter Que está passando por uma face Não muito boa, mas ela é muito forte E ela vai sair dessa E eu também amo Olha com quem eu estou aqui Com quem eu vou gravar hoje É hoje Vamos passar vergonha Eu vou passar, né? Eu vou passar, eu não sei quem está um ovo, gente Você não está entendendo Eu não sei A única coisa que eu sei fazer é macarrão instantâneo E já era Ovo eu erro no meio do caminho e eu faço mexido Duvido, Yuri Eu não sei quem vai ser o pior Sério Eu vou passar vergonha O Dalton vai ter que ajudar tudo isso Você, viu? Vamos, vamos, vamos ver Babado é fofo Tchau, pijão Tchau, pijão Que linda aqui Duas gravidades Ela não quis mais Não, eu quis mais o quê? Nádia, o que você está achando de tudo isso? Estou achando um caos Para Gente, a culpa de tudo Ela é assim, se eu Ela não é Gente, olha que babado Ela não é gente, viu? Nossa, eu não aguento mais Minha gente Oi, gente Estou aqui na Recall Prontinha para gravar E olha só o meu look Olha essa saia Que bafo Da linda menina Boutique Linda, né? Bafo Oi, meninas Olha só o meu brinco Da Suprema Bijuterias E esse N de Nádia Da Paris Semijóias Olha só, gente Que maravilhoso Gostaram? Não quis mais Não quis mais o quê? Ô, ô, ô Nádia, o que você está achando de tudo isso? Estou achando um caos Não, para Gente, a culpa de tudo Ela é assim, filha Gente, olha que babado Ela não é Gente, viu? Nossa, eu não aguento mais Minha gente Sucesso, pessoal Então, meninas Esse meu sapato Olha, rosa Amo Da Márcia Calçado Lopes Lindo, né? Um bafo, né? Gente, olha essa minha blusa Toda de renda Toda trabalhada de renda Da loja Pink Pandas Gostaria de mandar um beijo Para toda a equipe da Pink Pandas Um beijo Eu amei, tá? Ó, lindo Gente, vocês estão vendo aí, né? Quem está aqui comigo, né? Quem? A senhora Camille Está aqui aprontando horrores Eu sou a diversão da sua vida Nos estúdios da Rede Record Eu sou a diversão da sua vida, querida Já mostrou o seu look ao Brasil Que você está maravilhosa? Gente, ela está maravilhosa O estúdio está em pânico Os corredores da Record Está todo mundo Ai, sua linda Maravilhosa Vem cá, mulher Eu não sei que beleza é essa Que eu sou mais bonita do que ela Um dia que ela está mais bonita do que eu Me diga aí, esse fresco É muito bafo Deixando a minha vida Pelo amor de Deus Atura ou Sofre Socorro Socorro Eita Foi aqui Foi aqui Você está filmando ainda? Estou Estou Foi aqui Gente Gente A gente está derrubando Estamos derrubando o estúdio Chegaram ali Foi, fizeram Pode dizer, Léo O que é o problema? Muito barulho Não, meu irmão Você está mexendo O McDonald's? O povo está reclamando aqui do lado Não deixou de ser mentiroso, Léo Você estava gravando Teve que parar aqui Você estava gravando Estava gravando É a culpa de quem? Minha? Minha não Estava quieto É minha também Vocês dois estão usando Eu? Eu tomo essas coisas Eu sou muito natureza Ah, é floral, né? Floral Maracujinha Maracujinha Só eu que tomo o Rivotril, gente Eu fico besta Eu não tomo essas coisas Eu estou tomando Rivotril Já me chama de louca Eu vou tomar essas coisas pronto Mas é que o povo gosta, né? E a gente tomando Todo mundo tomando E você, Léo? Cadê meu marido? Não, tive que deixar lá Meu marido está onde? Seu marido está lá no estúdio Mas você não falou que era ele Não, esse aqui eu já deixei Já trouxe O rosto mais bonito do Brasil Está com o japonês E o último está solteiro agora Mas ele é tão gostoso Ele é bonito mesmo, gente Minha amiga Ele é bonito, de verdade Fala a verdade É bonito A gente calça mesmo, né amiga? A gente calça, né? Se não for pra casar A gente não vem, né? Ou aceita o som? É porque bem que a gente vai tirar o sorteio É quem vai começar primeiro A gente não sabe Ai, então eu vou comprar A minha gravada Aí a Camila vai fazer Um story seu Eu vou estar gravando hoje em dia É que eu quero gravar você Indo pro estúdio Tipo, tô vindo Cozinhava Gente, acabei de chegar aqui nos estúdios E olha só como é que tá aqui Vou fazer uma torta O que é que vocês acham? Vocês acham que eu vou conseguir? Eu cozinhando? Não sei Eu vou perguntar aqui o chefe Olha aí Você acha que eu vou conseguir? Você vai arrebentar hoje Eu não tenho sombra de dúvidas Porque eu acho que quando você chega já É meio que duvidosa E tendo, claro O apoio de toda essa equipe Do Bancando Chefe E do Lá vou eu Viajando Sem meu marido A Camila está lá A gente vai se encontrar Normalmente Né Camila? Bom dia Brasil Bom dia mundo Ai Marquinhos Meu silicone Gente, vocês não tem noção Eu estou a caminho da Record Tô indo pegar aqui minha amiga Nádia Pessoa E estamos indo gravar Né querido? Algumas coisas Algumas emoções do mundo Da fantasia Então Hoje eu estou com meu amigo Marquinhos Pelo amor de Deus Meu silicone Gente, olha só o rosto Um rosto é um rosto Então gente Tô morrendo Hoje eu tô em pânico Toda me tremendo Dentro desse carro Marquinhos Chacoalhando ele Como se eu estivesse Realmente Numa montanha Rússia Atenção nas pessoas A favor acordar Hein querida Porque se eu chegar aí A senhora estiver dormindo Esse lençol Eu arranco a senhora Da cama Condenada Tô chegando Hein Camila E nas paradas Do sucesso Pois é mulher Também acho Como é seu nome Hein linda Eu sou o Juan Juan né E a senhora Fufa Alex Alex Você acha que você é anjo né De anjo A senhora não tem nada perigosa Nada A senhora é um perigo Em alto mar Nem tenta Que eu te conheço Viu Juan Esses seus cachinhos A senhora querendo Seu próprio Gabriel Ai querida Nem vem A patroa tá de coxa Tá Brasil Porque ela está fazendo A make A make Make hair É um nome tão difícil Make hair Fazer Chique né E aí E aí Eu tô entendendo tudo Perigosa Já tá falando com o Zoco Né aí Com o Zoco É aí no celular Não Tá Tô entendendo tudo Perigosa Achou bom também Olha quem tá aqui Senhora Camille Oi Brasil Oi gente Já estamos juntas Tá valorizando o Zoco Meu silicone Você não tem noção Querida Que nós temos Hoje Com a pouco Vai ser grande Vamos fazer a linha Menininha Aguarde mesmo Querida Porque hoje Tem Gosta de que não gostar Como é que é Se lave Pronto Falei Falei Aí eu vou ali Oi Agora deu Agora deu Que coisa é essa Na avenida É a que vem de ovo É feia mas é lata Viva meu amor Agora deu Agora deu Que coisa é essa Na avenida É a que vem de ovo É feia mas é lata Viva meu amor Eu Te ofereci a Iemancha Só que ela mandou voltar Disse não carece não Sai pra lá o colchão Quem, 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 quem Essa infeliz Pro carnaval Que é sem beleza Ela é a ideal Ela pra ser bonita Tem que nascer de novo A bicha só tem bus Por que você gosta da Elza Nas coisas das pessoas Por que você gosta De dar Elza Nas coisas das pessoas Da Elza Não sei o que é isso Elza Você é Elzira Não É sim Truqueira Neia A Elzira Vamos trabalhar Né bebê Porque quem trabalha Deus ajuda E vamos embora Partiu Simbora Brasil E vamos que vamos Bebê Quer nos seguir Tá aí a placa Toma O que é mulher O que é Perigosa Duas truqueiras Gente Ela só Dei a Elza No 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 Quando ela Vê o stories Eu me abandono Com o leque dela Ela vai ficar Louca De quem é esse leque Mulher da maquiadora Mentira Ai não Manoela Procurar o leque Camila já tá Com o leque na mão Se patinando No meio da rua Mentira Nós já morrer Calou Era Tava morrendo calor Dei a Elza No leque dela Você deu a Elza No leque Desculpa E a bolsa Quem deu a Elza Na bolsa Que bolsa Na preta Eu É Eu Eu Zera Tu deu a Elza Tu deu a Elza Deu a Elza Deu a Elza Na bolsa de Ana Paula Dei sim Ana Paula dá licença Mas ela ficou com a bolsa Meu querida Meu Deus Você quer a Ana Paula Minha sobrinha Não vai voltar não Ah Ana Paula Me desculpa A bolsa ficou Eu gosto muito de você Quero te conhecer Mas a bolsa ficou Querida Eu amei Um beijo Aguarde até daqui a pouco Bebê Corredores de Recall Com o Leo Acompanhando a gente Tá Brasil Isso aí sim é um rosto Desde ele que está acabado Com os bloquinhos de carnaval Mas eu acho que quem está acabado sou eu Porque o Leo é bonito Viu Esse Leo não existe não Brasil Vou atrás dele até na lua hoje Então gente Estou só dando um presente O Leo já ganhou o Kit Kat O outro bofe está no Alpino Está no Alpino Para a bolsa Alpina Aligatou né É vai tomar um chocolate querido É o que tem para hoje Vai que vai bebê Gente o que o Bacinho tem De atrevido Tem de estilos Olha só Estamos aí gente Solteiro na pista Estava tá querido Porque agora você arranjou Você não tem mais nada de solteiro Tranquilo Eu não tenho mais nada de solteiro Eu vi o Nadinha Estamos firmes Já agora é firme e forte Casamento para o resto da vida Segura Casou Camila e Yudi Agora está feito O Nadinha O que você achou desse casamento Camila e Yudi Acho que vai dar super certo Casamento maravilhoso Isso combina Mentira Mentira Tu é emocionadíssima Leo Vou trocar você por Yudi Tá querido Boa troca Maravilhoso Yudi Parece na TV Eu não estou atrás nem da riqueza Estou atrás só da nobreza Eu não estou atrás da riqueza não E sim da nobreza Viu Yudi É isso Aí tem Um beijo querido Te amo Brasil Gente olha só O bafo Olha aí Olha a Fabiola Perigosíssima A gente quer saber Por que acabou o namoro dele Mas Gisiane e Pinheiro já sabem A gente quer saber Se ele né Tchacau tchacanabuscad Tchacau tchacanabuscad Tchacau tchacanabuscad Só que ele já tinha feito sexo antes Tchacau tchacanabuscad Aí ela não quis mais Não quis mais Nádia o que você está achando de tudo isso Estou achando um caos Não para Gente a culpa de tudo Ela não é gente Nossa eu não aguento mais Minha gente Oi pessoal O rosto no rosto Ó a briga de tudo É tudo que é maquiagem E o filtro do Instagram Tamo daí Uma lataria Uma lataria Viu Beijo Aninha Beijo Beijo Nadinha Isso aqui é o rosto Eu tenho certeza Que você está brincando com mim Cara Mulher Você vai tomar sua prazolã Pelo amor de Deus Nádia Cadê o prazolã Não trouxe não Eu não tomo essas coisas não Toma nada Maracujina Sim Maracujina Eu gostei De que Outra Elza Outra Elza Não Ninguém tem mais força não Eu não tenho mais atenção De colibar o socorro Nádia Elzeira Tá levando tudo da Camille Camille sofre tanto Nádia Amei Amei Isso aqui é Paris Biju Tipo Para Não Para Não Nicole Nicole Para Mulher você vai ver a Elza mesmo Vou Não mulher deve ir não Eu estou doida para ir na Nicole também para dar Elza Amiga Vamos fazer um bazar Bazar da Nádia e bazar da Baus Eu quero ir lá Vamos fazer o papo Com a arrastão Vai tomar para a Zolanda Tomou? Eu não tomo essas coisas Depois tomo floral Floral Tudo bem Maracujina Maracujina Preciso tomar Vou pedir lá Vamos levar Você está com mulher? Eita Recebendo o santo Está repreendido E eu vou ter que fazer um não sei o que aí De receitas Vai ter umas receitas Não sei Vai na mulher Eu estou agora lidando no cabimento E estou esquecendo o meu marido Que está lá no estúdio Eita É O Yudi Gente um beijo A gente tem que ir Meu marido Porque ele estava sem fazer E agora vai fazer muito Querida Porque está aqui quem está pronta Para o baixinho Vem que vem E aí vida Estou estudando Estudando Aprender aqui Está difícil Está forte Vem xícaras de chá de farinha de trigo Para que? 100 gramas de manteiga gelada É um trabalho Para o nosso amor Isso? Uma pitada de sal Meu Deus Sal no nosso amor Não é açúcar não Está repreendido Yudi Meu pai eterno Farinha com sal Acrescente a manteiga E com as pontas do dedo Aí vai bater tudo em que? As pontas dos dedos Tá Misture até formar Uma farofa grossa Eita Grossa? Para tudo Não Para Ai amigo Vai muito Não Para tudo Para tudo Para tudo Nada grossa Não deixa nada Não deixa nada grossa E eu Leve a geladeira por 10 minutos Enquanto isso Prepare o recheio O recheio? Quando está preparando uma coisa É o recheio Vai deixando a outra Lá no esquema já Entendi Que baixinho é esse Meu irmão Carne sim Irmã está estudando? Estou estudando Certo É O culpado de tudo Atrapalha ele Nossa Sim Se sair perfeito E o que é que tem? Já falou que vai fazer Tratar para você Mentira Mentira Vai ter? Está de onde? Vai ter? Isso é de Mossoró Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte É Beijo Já foi para lá Já foi já Mas se não foi A gente vai visitar Querido Depois desse casamento Nossa Se a gente não for visitar É bom Gostoso lá Delícia Carne seca De salgada Que carne seca Para quem está carne seca Menino Isso não é um trabalho Não Cabotinha E que bobo é essa Pelo amor Cabotinha Cabotinha Descascado e cortado em cubos Em cubos Eu adoro cubos Não sei se quem está ganhando De queijão Tipo catupiry Eita É aquele que você sabe Aquele catupiry Aquele catupiry Aquele requeijão Ei Léo Vai ser bom Cortado Léo O requeijão não é aquele catupiry Ele sabe Não tem de alho picado Uma xícara de pimentão vermelho Cortado em cubinhos Uma colher de sopa de manteiga Uma folha de louro Óleo Uma xícara de salsinha Ou coelho Minha nossa senhora Sal e pimenta do reino Modo de preparo Tudo isso é o trabalho Que ele está fazendo Para o nosso amor Ficar mais apimentado Você acredita? Quando a cebola estiver transparente Acrescente a abóbora Adicione água A folha de louro E leve ao corpo Até que o suco macia Tá aqui a gente Para botar Tamo a trabalhar Ó quem vai competir comigo Eu já falei para ela Que eu vou passar vergonha Ela disse Ela não sabe cozinhar Lógico que sabe Não sei cozinhar O de Black come o que Então em casa? O de Black O que ele come lá em casa? Ó para meu Chefe aqui também Que agora eu me promovo D'Alto Rangel Você vai conseguir facilmente D'Alto Rangel Facilmente Facilmente Você acha? E se eu não conseguir? Na verdade Todos que passaram aqui Até hoje Conseguiram Todo mundo tem direito A três ajudas O que eu sugiro para você É pedir ajuda No momento que você Realmente precisar Não peça com um besteira E lá na frente falte Então dose bem As suas três ajudas Porque quando você Pede essa ajuda para mim Eu vou lhe trazer a solução Mas assim Em menos de um minuto Aí você vai Continuar a sua receita Olha, amém Eu espero que eu consiga também Porque se eu não conseguir Eu vou ser a única Que eu não vou conseguir aqui Não, não vai acontecer isso É o primeiro do ano Que a gente está gravando Meu Deus Trouxemos pessoas Muito especiais Você já contou para eles Quem vai estar com você Aqui cozinhando hoje? O Yudi Oi, o Rapaz, que concorrente Mas que concorrente Porque a mãe dele Ensinou ele a cozinhar Fez receita direitinho com ele E a irmã dele é chefe Pois então Ele já vem de uma família Que come bem Que cozinha Que cozinha E tudo que ele faz Ele faz direitinho, viu? Ó, mas essa história Eu vou falar o seguinte É de pessoa para pessoa Tem gente que não tem histórico Nenhum de cozinha E manda muito bem Tem gente que tem um super histórico E manda mal Então é o seguinte Respira fundo Vai dar tudo certo Bancando o chefe Foi feito para te receber E pode contar com a minha ajuda Dentro das Eu até me tremendo aqui Dentro das três ajudas Que eu posso lhe dar Não posso mais Eu vou dar o melhor de mim Vai sim Tenho dúvida Obrigada Que isso, mãe O que é, gente? Vai ser aqui O que é que vocês acham? Será que eu vou conseguir? Eu não sei, hein? Vou fazer uma porta, gente Deixa eu passar aqui De baixo Vamos lá Qualquer utensílio Você precisar falar comigo Você precisa de um ingrediente Eu quero que você precisar O que é que você precisa? O clico está aqui Está bem? Vou tomar o clico E essa tampa E essa sopa, tá? O que mais? Além do clico, você precisa? É, o medidor O medidor está aqui Pode levar a saúde do vizinho O vizinho não solta não, tá? O que é que você está fazendo agora? O que é que você está fazendo agora? O que é que você está fazendo agora? Colocando água Vou colocar água na massa podre Que é conhecida Essa massa é da... Que nome, né? Mas é como ela é conhecida A massa do nosso empadão Massa podre O clima da massa A massa com você Você com ela A massa é a massa bem Entendeu? Estou amassando Bom, até gostei Que as conselhas fizeram Um compaixamento Não, aqui Umas massas Essas massas Nossa, que liguei Eu vou estudar mais É, pesada? É, eu vou estudar mais Hoje você não vai na academia Mas ainda está bom Eu acho que vou colocar mais um pouco De água Só com a ajuda Se você parar o tempo Eu posso auxiliar Mais É, eu não posso falar Só com a ajuda Se você é o nobre muni Tudo bem, meu camarada? Como vai, meu chefe? Você é o Caio? Isso Você está me filmando? Claro, Caio Não vou autorizar Você Diretamente dentro dos estúdios Da Record O chefe Todo poderoso Domingo Espetacular Como vai, meu patrão? É, eu não posso falar ...bastante, Nádia. Quem não sabe ainda como participar, pessoal, com a hashtag hoje em dia, digam o que vocês acham aí dessa tópica, Nádia, já que eu falei, né? E eu, todos os dias vou assistir, porque, pra aprender, aqui, ó, pra não estar levando na cara agora. Né? Trinta minutos, meia hora faltando, meu Deus do céu. Pronto, aí agora... Agora é hora de... Parou, 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 parou. Fazer o pincel. Fazer o pincel. Isso aqui tá legal, né? Você quer que eu passe um pincel? É isso que você quer que eu passe um pincel? Não, isso aqui você precisa, claro, confirmar toda essa massa pra uma lateral pra que eu deixei na casa. Pra fazer uma aplicação, né? E o que é fazer o pincel? Me interrompe o pincel? Não, eu quero saber... Quem, quem, o que é passado? O que você acha que não? Se depois de elaborar, você acha que não vai sair? Eu acho que é uma coisa assim, você tá falando demais, você tá falando demais, então você precisa acelerar, precisa acelerar, precisa acelerar, não, não, não. Ele vai conseguir me superar? Não, ele é meu marido, mas não tem nem como que ele saiba fazer a sardinha. Será que ele não tava escondendo o jogo? Não. Dispassando? Os amigos dele me disseram. Ah, é, os amigos dele... Me disseram, e o cara, ela sabe cozinhar, cara. Aceita ou sofre, meu bem? Ou então se lave. Tá? Ou se não, toma chá de gilete. E chupa um chocolate pra ser feliz. E chupa um chocolate pra ser feliz. É, tudo tá morto. Exatamente. Aceita ou sofre, ou toma chá de gilete, ou chupa um chocolate pra ser feliz. Entendeu? Vamos se lascar. Se não, vamos tudo se lascar. É, eu fiquei pra fazer. Ai, gente, será que é minha torta? Olha. Que torta? A minha torta que eu fiz lá. A torta vai arrasar, gente, né? Não, já vai comer ela. Ai. Nossa, será que é o Yudi? Você não tá vendo não? É. Você já faz uma sardinha. Como é que sabe que eu tava cozinhando se eu tava pra um lado pro outro, correndo pra um lado pro outro, não sabia pra onde ia? Vixe, as suas histórias estavam roubando, porque eu vi que tava com ele na mão. Um ovo. Um ovo, ela não sabe pra mim. Eu tava ali conversando com ele, a sardinha dele. Ele faz a sardinha misturada com a farinha, uma farofa. Yudi, você é o fim. Só que você é meu marido agora. Mas a gente tá namorando fixo, tá? Brasil, eu e Yuri, vamos dizer pra vocês a verdade. E Nádia vai levar uma cesta babadeira pra casa, tá, querida? O aceita ou sofre? O povo tá dizendo que eu aceito ou sofre. É, gente, daqui a pouco, sai. Quem se saiu melhor é quem vai levar uma cesta. Eu quero essa cesta, hein? Caiu. A cesta? Eu quero a cesta. O Lê, você vai levar aqui, o Lê, você vai levar aqui, você vai levar aqui, também sou assim, beijo. Eu também sou assim. Como? Eu não liga assim, pessoas. Eu não posso não, eu tô na igreja, eu tô rezando. Você acredita que acabou de falecer, eu tô lendo, eu tô lendo, eu tô lendo. Acabou de falecer, senhora, não liga. Gente, tem muita gente me perguntando aonde é que vai passar esse programa, esse quadro. Disputa, é uma batalha, né? Uma batalha de quem cozinha melhor, de quem faz o prato melhor. eu, então vai passar no Hoje em Dia. Não sabemos a data ainda, vamos passar pra vocês. Olha que minha pulseira que bafo, gente, meu, meu brinco bafo. Minha maquiagem. Elsa. Elsa. A prima da gente, né? Elsa, olha. Elsa. Elsa vai pra Rio de Janeiro, Elsa? Elsa vai pra Rio de Janeiro. Vai. Vai. É, ela vai. É, na hora. Caminho vai, quanto mais você, né? Então, vai passar no Hoje em Dia. Eu vou passar a data direitinho pra vocês, tá? Pra vocês poderem assistir, porque ficou muito, muito engraçado, gente. E aí, será que minha torta ficou gostosa? Gente, chegou aqui a final. aqui, ó, o Yuri aqui, todo confiante. Gente, bem difícil, viu? Me deu desespero no meio da prova. Sei. Vocês vão ver. Tá todo confiante aqui, hein? Acho que minha câmera está só. desespero no meio da prova. Obrigado. 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 Foi só ele levar o troféu e essa cesta maravilhosa de coisas para fazer a torta que vocês quiserem. Eu tenho certeza que deu para ver na torta. Meu programa é para falar da minha vida, do meu pós-cavenda, do meu cotidiano, a minha viagem. Eu vi a minha mãe lá no Nordeste, fui para Fortaleza, deu trabalhando também. A gente está mais no seu dia a dia, para te conhecerem melhor. Eu me caso com o meu marido, como é a nossa barulha do estado. Então é muito legal, muito legal mesmo. É tipo assim, Nátia sem estar confinada. É isso. E esse gente é um conteúdo exclusivo, só assinar o Play Plus para ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. O que o Nátia tem lá, especialmente para vocês. Ai, chegou aquela hora. Aparência 7 e sabor 8.5. Tá bom? Ô Ju, e aí? Conta para a gente dar nota. Conta bastante. Achei que só a massa envolta um pouco mais de sabor, mas o sabor estava muito gostoso. Essa é a primeira vez. Aplausos Um detalhezinho desse som, para não ficar perfeito. Está incrível. Olha que está sorrindo em casa, hein? Então agora, a nota sua, da Ju novamente, para você. Nossa. Irute. Ai meu Deus do céu. Nota para a aparência. Oito. Aí. Nota para a sabor. Nove. Ai, 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 ai. Já cantou. Arigatou. Nossa. É a aparência do corpo. Nossa. Aparência 7. Sabor 9. Óbvio. Ai, ai, ai. Olha aí, olha. Tá bom, gente. Foi. É cabrava. A torta dela está uma delícia. Ah, obrigada. É, sem contar que tinha um beijo no seu papo. Obrigada. É, eu teria feito algo um pouco diferente, tá? Mas mesmo assim, as coisas acham. Pensa agora. Que você convida, que você teve tudo em uma casa. E transmitiu um gostoso palmo. Mesmo quando olha o palmo. Ele se amostrou. Obrigada. Mas a boa, Gabriela, que é um cheiro, né? Isso faz com que você agora ganhe garra... Porque ele ainda quer exigir, eu fico o bicho. É, tirei pé também. Eu já tirei várias, querido. E o Chef? E o Chef? Tá solteiro? O Chef não, Chef. Já é noivo. Noivo. Foi divertido demais. Foi o babado, o safudo. Chama-se Bancando Chef, do programa Hoje em Dia, aqui na Record. Tá todo mundo convidado pra assistir às sextas-feiras. Qual horário? De 10h a meio-dia. Normalmente é 10h45, 10h30, entra no ar. Vamos fazer a divulgação do Bancando Chef? Gente, olha... Sexta-feira, tô montando o Chef, que é o meu quadro. Quem veio cozinhar comigo aqui, ó... Essa semana foi a Nádia e também o Yuji. Foi um prazer. A gente não pode revelar quem ganhou, mas... A gente não pode revelar quem ganhou, mas... A gente não pode revelar quem ganhou. Finalmente, no papel eu tô muito cansada, gente. Doido pra ver, meu cachorrinho. Gente, o Instagram limitou as nossas postagens. Vamos lá, vamos lá. Divulgar, tá? Pronto com vocês. Oi, meus amores. O sorteio tá acabando. E aí, vocês já participaram? Ainda dá tempo, tá? O sorteio vai ser dia 3. E a gente... O último, mãe! A mamãe tava com tanta saudade do meu amor, a minha paixão, o meu cotogo. Vem cá, meu amor, aqui. Vem cá, vem cá. Chegando em casa agora, eu queria avisar pra vocês que amanhã tem uma coletiva de imprensa pra falar sobre o camarote que eu serei musa. Eu sou mesmo, gente, que eu serei musa de um camarote. E eu sou a Lupe. A gente espera vocês lá, participem. Que vocês podem ganhar. Né? E um beijo. Vou falar amanhã e vocês vão saber. Lupe, vem cá, filho. Vem cá, filho. Vem aqui. Vem cá, neném. Vem cá. Vem no face da mamãe. Vem. Vem cá, meu amor. Vem cá, meu amor. Oi. Quer vir no braço? Aqui. Vem cá. Tu não gosta de tapete? Vem. Vem cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que foi? Filho, é pra eu soltar, é? Quer subir? Então vamos subir. Vamos. Eu não gosto do tapete, né, filho? Eu não gosto, mamãe. Com o leque dela, ela vai ficar louca. De quem é esse leque? Não é da maquiadora. Mentira. Ai, meu Deus. Mas não era pra procurar o leque, ó. Camila já tá com o leque na mão, se patinando no meio da rua, mas assim, ó. Com o homem. Mentira. Com o arrastão, vai tomar pras rolança, tomou? Eu não tomo essas coisas. Pois tomo floral. Floral, tudo bem. Maracujina. Maracujina, eu preciso tomar. Vou pedir lá o homem, ó. Vou pedir o homem. Você tá com, mulher? Eita. Recebendo. Eita. 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 Obrigado. 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 Gente, com a gente mesmo espero que já vivem tudo na nossa vida para essa coisa dessa medonha. Olha aí. E aí, e aí, gente? É um rosto. Olha que belezinha. Olha a cara da Nádia. Ela tá só no seu lado. Não tem nada. Ela é casada, né, querido? Eu sou. Tô inteira na peixe. Vou marcar o Instagram desse tipo. Vamos fazer a divulgação do Banco 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 10h45, 10h30, entra no ar E o chefe, o chefe não Já é noivo Ai, mas eu tô solteiro na peça A gente pode achar uma pessoa pra você Tem vários amigos legais Quanto mais eu rodo, nada parece pra mim Socorro, socorro Vai dar certo, vai dar certo Um beijo, querido Obrigado, bora no arzinho Olha a confusão do chefe da minha vida Com o Fabíola Gadeira Olha aí a confusão dos dois Eles dois Ela querendo agredir ele Diga aí Tá Querida Samba, querida, samba, roda Vai, tá Ela não pode não ter ganhado no cozinhado, querida Mas no rebolado Ela senta e rebola Vai que vai, Fabíola Então, Brasil Realmente, eu fico impressionado O quanto sorrir cansa, viu Eu tô uma mulher destruída Agora ela é linha aeroporto E o de gatinho Perdeu o playboy Troquei tu mesmo agora Tô decidida Agora diga por quem Por ele, ó O motorista da Record Olha o corpo Um corpo é um corpo Um rosto é um rosto Uma beleza é uma beleza Sei que chegamos E adeus Rico, amiga Sua lataria perdeu até por desse bof Porque, bicha Ele é babado, velho Ele tá mijando de rir a noite toda E é conviado Ai, eu não sei mais O que eu quero Tô a minha bendecida Oi, gente Aqui é a Nádia Pessoa E dia 28 do 2 Eu estarei na clínica AT de Oliveira Do meu parceiro Xandão Gente, lá É um trabalho Alô, São Paulo Tô chegando Vinícius de Black Vai estar em Santo André São Paulo Na próxima quinta-feira No Crocobar Você não pode perder Meu novo projeto Sun Black Tá incrível Com sucesso de Timar Jorge Bem Você vai amar Eu vou amar O mano Eu vou amar O meu parceiro Alexandre Eu vou amar Amém. Amém. Gente, eu tô tão cansada. Eu queria saber o que tá acontecendo no Instagram, gente. Porque tinha voltado ao normal e agora voltou de novo aquela mesma coisa. Sweet, Nadia, você conseguiu a sua conta de volta? Gente, a Pauliana Matias, ela perdeu o Instagram dela, derrubaram. E eu gostaria muito que vocês ajudassem ela a construir outro. Tá uma droga live, é isso? Não tá boa. Não dá pra ouvir, não tá legal. Pois é, só 7% das pessoas que me seguem conseguem ver minhas publicações. Mas isso é só com algumas pessoas, outras não. Se eu tô torcendo pra alguém do BBB, eu sei que teve gente que... Que falou que... Ai, foi injusta a minha expulsão, né? E aí eu queria saber quem foi que falou isso. Eu queria ver o vídeo. Um beijo. Um beijo pra São Roque, São Paulo. Um beijo pra São Roque, São Paulo. Passei aqui só pra dar um oi pra vocês, pra vocês me ajudarem, né, cada postagem que eu posto, né, pra gente bombar as postagens. Bombar, 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 botar pra frente, bombar muito. E pra dizer que a batalha das tortas lá foi bem difícil, viu? Olha, foi bem difícil. Um beijo pra Paraíba, pro Ceará, Fortaleza, Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Recife, Bahia, Salvador. Pé de Serra, Feira de Santana, por aí vai. Tô cansada mesmo. Um beijo pro Rio de Janeiro, que é onde eu moro. O que é suíte, Nádia? Que é culpa da Neia? O que que tá acontecendo? É, gente, essa semana eu vou na igreja, vou orar, porque... As coisas tão... As pessoas, elas... Ah, elas gostam de desejar o mal pras outras, né, então a gente tem que orar e vigiar, né? Sempre. E pra quem tentou me ver hoje, a gente não conseguiu mesmo porque a gente gravou até tarde e saiu da Record correndo, já atrasada, quase perdendo o voo pro aeroporto. Mas amanhã, à noite, eu estarei em São Paulo e a gente vai marcar pra gente se encontrar no hotel que eu estiver. E aí É mesmo. Tô falando mal de mim, é... É porque não para de pensar em mim, sabe? Quando a pessoa fica falando direto na outra, é porque não para de pensar, entendeu? Tá ali, ó, pensando, sonhando... Supera ou toma chá de de leste. Supera ou sofre. Supera ou chupa um chocolate. Pecificidade. Preciosidade de Nadia. Um beijo... E aí, eu quero que vocês comentem. Digo o que vocês acharam, porque vocês sabem que uma make, ela transforma muito o rosto da pessoa. E eu percebi que a make dele, eu pedi pra ele não marcar muito o meu rosto. Então, ele fez um make bem leve. Eu gostei muito. Então, eu acho que o Juan realmente, ele arrasa. E aí, eu quero saber tudo. Me mande... Mas olha só, vocês ficam me mandando as coisas por direct? Por direct eu não consigo ler, porque é muita coisa. Me manda por comentários. E aí, eu quero saber, olha lá. Me manda por comentários. E aí, eu queria saber, vamos lá. Oi gente, aqui é a Nádia Pessoa e dia 28 do 2 eu estarei na clínica AT de Oliveira do meu parceiro Xandão, gente, lá é um trabalho incrível que ele salva vidas e é um assunto muito, muito delicado eu gostaria de divulgar porque muita gente precisa dessa clínica, é uma clínica de, pra ajudar mesmo as pessoas as pessoas que não conseguem sair das drogas, as pessoas, isso é um assunto tão sério, sabe, que precisa ser divulgado então eu estarei lá dia 28 do 2, tá? Um beijo! Oi gente, tô aqui na Recall, prontinha pra gravar e olha só o meu look, olha essa saia, que bapho, da linda menina Boutique linda, né? Bapho!